Olá! Hoje vamos fazer uma sobremesa muito conhecida por todo o mundo. Vamos fazer profiterolas deliciosas, facílimos de fazer e vocês vão adorar. Vamos já dar os ingredientes e vamos começar. Para os profiterolas vamos precisar de 125 gramas de farinha de trigo sem fermento, 3 ovos, 60 gramas de manteiga ou margarina, 200 ml de água, uma pitada de sal, 1 colher de sopa rasa de açúcar, precisamos de um tabuleiro de forno untado com manteiga e enfarinhado. Coloquei uma panela ao lume e vamos adicionar a água para que comece a aquecer. Vamos adicionar a pitada de sal e vamos adicionar a colher rasa de açúcar, que são mais ou menos 15 gramas. Mexemos bem. Vamos adicionar agora a manteiga ou margarina ou o que estiverem a usarem. E vamos deixar dissolver na água. Esta mistura já está a ferver, portanto vamos adicionar a farinha de uma vez. E vamos misturar para integrar tudo. Ok, a massa já descola totalmente da panela, portanto vamos retirá-la do lume para continuar a amassar. Vamos passar a massa para uma tigela. E agora amassamos mais um bocadito, de maneira que ela assim vai arrefecendo. Uma vez que já vemos que a massa está muito bem amassada, vamos deixá-la descansar 5 minutos. Já passaram 5 minutos, vamos começar a adicionar nesta massa os ovos. Só vamos adicionar um de cada vez e amassar até que o ovo esteja totalmente integrado e só depois disso é que vamos adicionar o próximo. E vamos fazer isso com todos os ovos. A nossa massa está pronta. Neste momento vamos ligar o forno a uma temperatura de 180 graus para ir aquecendo. Vamos começar a fazer os nossos profiteroles para depois levar ao forno. A técnica diz que nós temos que meter a massa numa manga de pasteleiro para depois fazer as bolinhas em cima do tabuleiro. Mas nem todo mundo tem uma manga de pasteleiro, portanto nós vamos fazer com duas colheres. Vamos pegar num bocadito de massa, que seja mais ou menos do tamanho de uma noz. É para ir fazendo mais ou menos uma bolinha. Não tem que ficar perfeita, mas fazemos uma bolinha. E vamos colocá-la no tabuleiro. Pronto. E vamos fazer isto com todas. Agora vão ao forno mais ou menos entre 15 a 20 minutos. Mas quando eu retirar do forno eu digo exatamente o tempo que eles lá estiveram. Ok? A 180 graus. Saíram mesmo agora do forno os profiteroles. Estiveram 20 minutos a 180 graus. Agora vamos deixar que arrefeçam um bocadito. Entretanto vamos preparar o recheio para depois recheá-los. Vamos rechear os profiteroles com chantilly. Para fazer o chantilly vamos precisar de 200 ml de creme de leite para fazer chantilly. Ou natas para chantilly. 2 colheres de sopa cheias de açúcar em pó. Depois que os profiteroles já estejam recheados, vamos banhar os profiteroles com um molho de chocolate. E este molho de chocolate vamos fazê-lo com 100 gramas de chocolate preto que vamos cortar em cubos pequenos. 1 colher de sopa de margarina ou manteiga. 100 ml de leite. Vamos começar a fazer o chantilly. Eu meti uma tigela dentro do congelador que era com a intenção de que fique bem frio. E agora meti-a dentro de outra tigela que tem gelo para manter o frio. Isto quando está a fazer muito calor para que então o chantilly possa crescer. Para que as natas se façam bem. E as natas também meti-as no congelador um pouco para elas arrefecerem bem. Neste momento que o chantilly já começa a crescer, vamos começar a adicionar o açúcar. O chantilly está feito. Agora vamos levá-lo ao frigorífico enquanto fazemos o molho de chocolate. Numa tigela vamos colocar o chocolate. Vamos adicionar a manteiga ou margarina ou o que estiverem a usar. E vamos adicionar o leite. Agora vamos levar isto assim ao micro-ondas 1 minuto. Na potência máxima. Vemos como está, se ainda precisa de mais calor. Vamos deixá-lo no micro-ondas outros 30 ou 40 segundos, pelo menos. Agora parece que assim está no ponto. Mexemos até fazer um creme homogéneo. Se vocês quiserem, podem bater com um garfo ou podem bater com uma varinha destas de arame. É o que eu vou fazer. E temos cá um molho de chocolate maravilhoso para depois deitar por cima dos nossos profiteroles. Vamos reservar. Agora vamos encher uma manga de pasteleiro. No caso que vocês tenham, se tiverem outro utensílio, pois também serve. Para então rechear os nossos profiteroles. Eu, neste caso, vou usar uma pistola que eu tenha para rechear e para decoração de pastéis e essas coisas. Eu tenho uma agulha que é para injetar o chantilly dentro dos profiteroles. Existe a opção de cortar o profiterole ao meio. Colocamos o chantilly e depois colocamos a parte de cima e está pronto. Já temos os nossos profiteroles recheados. Agora vamos regar o chocolate em cima deles. E agora temos que os levar ao congelador uns minutos ou ao frigorífico uma hora mais ou menos para que arrefeçam, para que o chocolate fique durinho e depois desfrutar desta maravilha de sobremesa. Já vocês sabem como é que se fazem uns deliciosos profiteroles. É uma sobremesa incrível e eu sei que se vocês prepararem vão dizer a verdade. São demais, são muito saborosos. Vocês preparem que eu sei que vocês vão gostar. Eu vou provar um. Façam. Vão gostar. E já que estão no canal, subscrevam-se. Eu deixo cá debaixo do vídeo, na descrição, a receita para vocês copiarem. Sobre a receita deixo um link para vocês clicarem nele que os leva à página principal para poderem subscrever-se. Deixem os vossos comentários de todas as receitas. E em especial, dos profiteroles. Uma delícia. Vou me despedir e vemo-nos na próxima receita. Até lá. Tchau.